Fala galera do canal Luana Falcon Red, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Tô trazendo mais um vídeo de vlog aí pra todos vocês. Dessa vez eu tô falando da minha cachorra. Quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho uma tchau tchau. E espero que vocês curtam o vídeo aí com ela. É mais um vlogzinho de atualização, porque tá difícil gravar galera, esse negócio dessa quarentena tá acabando com tudo aí. Tá difícil chegar novidade pro canal, porque tá difícil entrar dinheiro. E nossa galera, tá me deixando nervosa, porque... Ah, quem acompanha o canal aí sabe que eu tinha bastante projetinha aí pra fazer com a Falcon. Mas é isso aí galera, espero que vocês estejam curtindo esses vlogs aí, é mais pessoal mesmo. E é isso aí galera, vamos que vamos. Rumo aos 2k galera, eu conto demais com cada um de vocês. Como eu sempre digo aí, ó, cada like conta. Se você chegou agora aí na inscrito, se inscreva, deixa o like, comentem, compartilhem pra geral galera. Lá no TikTok, pra quem curte aí, todos os dias eu tô postando vídeo. Tem mais de 100 vídeos já postados meus lá. Segue lá galera, comenta que veio pelo YouTube, que eu vou tá dando uma atenção pra vocês lá. Vou tá mandando, vou tá fazendo um vídeo de salve. Agradecer aí a todos os meus inscritos, dizer que todos vocês são especiais. Sem cada um de vocês isso aqui não existia. Tamo junto galera. Ai galera, não tem muita novidade aí não, essa quarentena tá acabando aí com a nossa graça. Tô sem novidade aí no canal. Tô pensando em fazer alguns vlogs mesmo, só pessoais. A respeito de mim mesmo, curiosidades sobre mim. Respondendo algumas perguntas aí, que às vezes tem inscritos que mandam aí pra mim no... Nos comentários. E é isso aí galera. Vou tá mostrando pra vocês aqui o que minha Chau Chau ganhou. Aí deixei aí nos comentários se as de vocês também é assim, não sei se tem algum inscrito aí no canal que tenha Chau Chau também. Que é uma raça maravilhosa, apesar do pessoal falar que eles são bravos, que eles são isso, que eles são aquilo. Muito pelo contrário, a minha é muito amorosa, muito carinhosa. Lógico que com pessoas estranhas, eles são bravos mesmo. Ela não é dócil com todo mundo, é só com o pessoal aqui de casa mesmo. Dizem que eles são traiçoeiros. Eles são traiçoeiros com quem eles não conhecem. E eu nunca tive problema, ela é um amorzinho. Só que a bicha é bruta, hein? É bruta, a gente não aguenta brincar com ela não. Ela é pesada, a bicha tem mais de 25 quilos, ela vai brincar. A gente não aguenta a brincadeira dela não. Mas é isso aí galera, eu vou tá mostrando pra vocês aqui o que ela ganhou. Vou tá mostrando um pouquinho sobre ela e falando um pouquinho também. Espero que vocês curtam o vídeo aí galera. Tô fazendo com bastante carinho mesmo, mostrando o meu pessoal pra vocês. E é isso aí. Mas galera, deixa eu aproveitar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aí uma coisa que aconteceu comigo aí ontem. Fui gravar, perdi até a graça. Perdi até o intuito da gravação aí. Galera, um bicho picou o meu olho. Não sei se vocês estão conseguindo reparar na câmera. Olha como está vermelho o meu olho. Meu olho ficou bastante irritado galera. Bastante, bastante, bastante mesmo. Olha. Tô dando um colírio aí, mas não tá melhorando não. Tá tardendo, acordei com ele dolorido pra caramba. Mas é isso aí galera, esse é o preço aí de andar com a viseira aberta. Por isso, galera, não é recomendado viseira aberta. Não pode viseira aberta, galera. Esse é o problema aí, ó. Fui gravar um vídeo ontem aí pra vocês aí na rua. Perdi até a graça, perdi até o foco do vídeo. Nem deu pra filmar, porque meu olho ficou doendo a tarde inteira. E agora tá assim, ó. Tá irritado, né. Tô passando um colírio aqui. Mas não... Tá 100% não, galera. Mas é isso aí, fazer o quê? Por isso que não é recomendado, galera. Andar com a viseira aberta. Não é bom, né, galera. Não pode andar com a viseira aberta. Mas infelizmente é isso aí. Agora já aconteceu, né. Agora é só esperar sarar. Isso aí, galera. Tamo junto, hein. É a minha xau xau. Pra quem já é do canal aí sabe. Já conhece a malandrinha. Essa coisa mais linda que Deus fez no mundo. Esse beijinhozinho meu. Eu vou mostrar pra vocês aqui o presente dela, galera. Tamanho do bichão. Ela pesa mais de 25 quilos, galera. Aí minha mãe veio aqui em casa e me trouxe isso aqui. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Se ela curte. Tô fia. Leona. Leona. Vem aí, Leona. Vem aí, Leona. É seu osso, fia. Gente. Ela não tá nem aí. Conta pro meu canal aqui. Fala pro meu canal. Por que que você não gosta do osso? Conta. Pô, galera do canal. Por que que você não mastiga seu osso? Conta. Galera, aqui aí no canal também tem um dog que não gosta de osso. Eu não sei se é porque a gente não ensinou ela desde pequena e ela não gosta mesmo. Mas olha, galera. Ela só lambe. Não morde, não faz nada. Vai fazer uma semana que tá aqui já e ela não liga, galera. É, minha malandrona. Coisa linda, gente. Coisa linda. Perfeição, né? Olha a coisa mais linda. E... Tô fia. Toma. Que liga. Galera, ela não tá nem aí. Pega, minha. Que seu ossinho, minha. Pega seu ossinho, minha. Pega seu ossinho. Pega. Pega seu ossinho. Galera, ela não tá nem aí. Pô, acho que ela ganhou. Pega seu ossinho. Vem. Aqui. Tama de Deus, galera. De vez em quando ela dá uma lambidinha, faz que morder mesmo, já mé. Come não, galera. Algum de vocês aí tem um dog igual, que não curte osso. Minha mãe trouxe esse osso aqui, achando que ela ia gostar, porque a cachorra da minha mãe ataca o osso, né? Come tudo, galera. Não ligou pro osso, tá nem aí. Essa malandra. Tô precisando de um banho, mamãe. Mas tá muito rio aqui, mamãe. Tá muito rio. Ai, galera. Tô precisando de um banho. Penteei ela, mas fica descabelada sem tomar banho. Mas tá muito frio aqui, eu tô com dó de dar banho nela. Tem duas camadas de pelo, um pouco difícil de secar. Ai, que dengo. Que dengo, meu amor. Isso aí, galera. Esse foi o vlogzinho da Leona. Esse foi o vlog com o amor da minha vida. Que não gosta de osso. Não gosta. Tá malandra. É isso aí, galera. Esse vídeo foi mais pra... Pra tá mostrando aí pra vocês e... A Leona. É... Deixa aí nos comentários aí quem também tem cachorro e... E não gosta de osso. Ela não gosta. Ela só gosta de carne mesmo. Eu não sei, galera. Se é porque a gente não... Desde pequenininha, a gente nunca deu osso pra ela. Não acostumamos ela a gostar, né? Porque... A gente sempre leu que não faz bem. Que o osso não... Não digere, né? Vamos dizer assim. No... No organismo do animal. Então a gente nunca deu. E... Minha mãe tem uma fox paulistinha. Eu vou até colocar um tempizinho dela aí com o osso. Ela curte bastante. Ela acaba com o osso. Um osso daquele tamanho ali. Ela acaba. E... Minha mãe não acreditou que eu falava pra ela que ela não gosta. Que ela não come. E trouxe esse osso aí pra ela e... E acabou que tá aí faz uma semana. Ela nem olha pro osso. Não tá nem aí. Ela pula por cima do osso, mas não pega. Mas é isso aí, galera. Eu vou... Tô deixando o vídeo por aqui. Era mais pra um vlogzinho pessoal mesmo. É... Deixei nos comentários. Você que tem cachorro também. Não acostumou ele com o osso. Ele não pega também. É isso aí, galera. Vou deixar um pedacinho aí da... Vou editar um pedacinho aqui da fox paulistinha da minha mãe. Pra vocês... Esse osso da mãe dá? Dá. Dá esse osso. Ai, que osso mais idoso. E é isso aí, galera. Obrigada aí a todos os inscritos. Tamo junto. Se você chegou agora ainda, inscrito, se inscreva. Já deixa o like, comentem, compartilhem com os amigos. Que isso ajuda demais, demais o canal a crescer, galera. Como eu sempre digo aqui, cada like conta. Todos vocês são especiais pra mim. E é isso aí, galera. Compartilha aí pra geral. Vamos chegar aí aos 2k. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.